Shabbat Shalom O tema da mensagem deste Shabbat, desta paraxá, é o processo de arrependimento. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, Gamashir, eu me coloco diante de Ti, Pai. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, nada. Não importa como, se eu estou me sentindo bem ou mal, sem o Senhor eu nada posso fazer. Me ajude a ministrar tudo aquilo que o Senhor me ministrou nesta semana. Passar para os meus irmãos, os teus filhos. No nome de Yeshua, essa mensagem capacita cada um a ouvir. Ministra as nossas vidas, transforma-nos, Senhor. No nome de Yeshua, Gamashir, fala conosco. Nós estamos aqui para te ouvir. Deixe-me Yeshua, Gamashir, que assim seja. Então o tema da mensagem é o processo de arrependimento. Na paraxá desta semana, Metsurá significa alguém que é afligido por Tzaraat. Nós temos as leis quanto à purificação de um Metsurá. Alguém que está sofrendo desta enfermidade, que estava na verdade sendo purificado. Ou de uma casa também com Tzaraat, além de diversas leis sobre a impureza do homem e da mulher, quando possuem algum tipo de fluxo. E também trata sobre a menstruação. Enquanto na paraxá anterior fala muito dos efeitos da Tzaraat, ali dos sintomas e do Corren, examinando tudo aquilo, essa paraxá trata da purificação de alguém que foi curado deste mal. Ela nos descreve o processo necessário para a sua purificação. Existia um processo ali necessário a ser feito para que a pessoa que estava com o Tzaraat fosse purificada. Nos ensinando que Hashem deseja que todos sejam sarados e purificados. Assim como o ritual da purificação que acontecia ali, o arrependimento e a conversão também é um processo nas nossas vidas. É interessante que em anos regulares essas paraxotas, elas são lidas juntas. Em anos irregulares elas são lidas separadamente. E o Senhor, Ele dedicou para nós uma porção da Torá ali com esse nome, o nome Metzorá, alguém que está aflito com Tzaraat, só para nos mostrar o processo da purificação, mostrando o quanto o Senhor se interessa que sejamos curados. Ele se interessa que sejamos purificados. Nós lemos na Torá que o tempo de exames do sacerdote, em alguém que estava com o suspeito a Tzaraat, durava 14 dias. Nós tivemos essa leitura duas semanas, na paraxá da semana passada, e você pode ler isso em Vaiká, Levítico, capítulo 13, do versículo 4 ao 6. Eram 14 dias. Mas se a mancha da pele, na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por sete dias. E ao sétimo dia o sacerdote, o corren, o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros sete dias. E o sacerdote ao sétimo dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, porque é uma pústula, e lavará suas vestes e será limpo. Durante a purificação de alguém que estava curado, eram necessários mais sete dias para que a purificação fosse completada. Vai em capítulo 14, Levítico, capítulo 14, versículo 8 ao 10. E aquele que tem de purificar se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. E será que ao sétimo dia rapará todo o pelo, a sua cabeça, a sua barba, a sobrancelha, sim, rapará todo o pelo e lavará suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao oitavo dia tomará dois cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de um ano, e três dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite e um log de azeite. Como nós meditamos na semana passada, não deveria ser simples contrair essa enfermidade, de se isolar, ir até o sacerdote para ser examinado, se sujeitar a todo esse processo de purificação. Mas nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. A conversão, ela demanda se humilhar, reconhecer que nós estamos sujos. Tem uma música que nós cantamos que fala isso, eu estou sujo, o Senhor é limpo. Nós precisamos ser purificados. E isso tem de ser um processo contínuo nas nossas vidas, que envolve aborrecer a si mesmo. Quantas vezes nós somos chamados para fazer o que nós não queremos? Não estamos acostumados a fazer? E a conversão nos faz sermos pessoas estranhas até mesmo para nós. Aquilo que nós tínhamos costume de fazer, quando nós nos convertemos, até mesmo nós olhamos para nós e falamos, puxa, eu não era assim. Ou nós falamos, eu não sou assim. Porque nós nos tornamos outras pessoas. Conversão é um processo onde você tem que humilhar aquele velho homem. Olha, a partir de agora, não tem de ser mais assim. Quando uma pessoa estava enferma com o Tzaraat, que traduz na maioria das bíblias para lepra, ela tinha de reconhecer a situação dela para que ela fosse curada. Ela tinha de ir ao sacerdote e dizer, eu estou contaminado. Preciso ser examinado. O que sempre fugiu, uma pessoa que sempre fugia de conflitos, é chamado para ser corajosa. O que sempre foi atrás dos conflitos, ou não tinha freio na língua, como se diz, é chamado para ser manso. As pessoas começam a mudar, serem diferentes. Isso é conversão. Isso é conversão. O que sempre abandonava todo mundo, é chamado para lutar por vidas. E o que nunca conseguia deixar de ajudar alguém, agora é chamado para orar, antes de tomar qualquer atitude, qualquer atitude que pense se está fazendo ali, como correta. Isso é conversão. Conversão é aborrecer a si mesmo. Sendo que esse aborrecimento, se trata de parar de praticar o mal. Interessante nós meditarmos isso, porque muitas vezes praticar o bem nos aborrece, de tão contaminados que nós estamos, e precisamos nos converter. Parar de fazer o mal nos aborrece. Tantas vezes o Senhor vai nos chamar para fazer algo que nós não queremos, que está nos aborrecendo, mas é o bem. Talvez não estamos entendendo ali de imediato, depois nós vamos olhar e dizer, puxa, se eu não tivesse obedecido ao Senhor, eu estava muito pior. O Senhor sabe tudo o que faz. Conversão envolve humilhar este velho homem que está convencido que está fazendo certo. Isso é conversão. Isso é conversão. se colocar para ser examinado pelo sumo sacerdote. Era algo difícil, mas era necessário. E Exô nos disse, Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. Lucas 9, versículo 23. E dizia a todos, e Exô sempre deixou isso muito claro para nós, sobre a conversão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, ele já estava nos informando, olha, vai ter momentos em que você vai ter que negar o seu eu. Ou seja, aquilo que você quer fazer, aquilo que você estava determinado, ou que você sempre fazia, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar uma atitude que naturalmente, no seu ali, natural, você não tomaria aquela atitude. Mas você vai ter que tomar aquela atitude, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, e tome cada dia o seu madeiro, e siga-me. E aí ele vai nos explicar, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, quantas vezes nós queremos, nas nossas atitudes, nós pensamos que estamos salvando a nossa vida. que estamos nos prevenindo de alguma coisa. E Yeshua disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Isso é conversão. Conversão, Senhor. é deixar a atitude que você tomava antes, para tomar uma atitude que você, talvez, possa pensar, eu jamais faria isso, no meu normal, no meu comum. Mas o Senhor deseja nos transformar. por que que aproveita o homem, em grandear, em algumas traduções, se esforçar, cultivar, ou ganhar, o mundo inteiro, perdendo-se, ou prejudicando-se, a si mesmo. É o que Yeshua disse. Porque qualquer que de mim, e das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e do Pai, e dos seus santos, santos mensageiros. No capítulo 14, ainda em Lucas, versículo 26, se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O processo de conversão, então, isso tem que estar claro para você, e para mim, envolve aborrecer a si mesmo, porque nós vamos fazer coisas que nós não faríamos se não fôssemos pessoas convertidas, pessoas que estão se convertendo todos os dias. É algo contínuo. Vem áreas que você não imagina que viria, coisas que você nem sabia que existia dentro de você, reações que você não sabia que estavam lá, mas estavam lá, e você tem uma atitude que você tomaria naturalmente, e o Senhor te chama. Não tome essa atitude, faça isto. Senhor, mas eu não quero fazer isto. Mas Yeshua nos lembra, o que adianta você fazer tudo o que você faria, as atitudes que você tomaria, e perder a sua vida, prejudicar-se. Quem perder a vida por amor de mim, vai ganhar ela. Um Metsorá, uma pessoa que estava no processo de purificação, precisava assumir que o que ele fazia era mal, que a sua aparência refletia a sua condição espiritual. Nós precisamos assumir os nossos erros para Yeshua, como nosso sumo sacerdote, e iniciar o processo da nossa purificação. Para nós, seres humanos, o melhor caminho não é o da humilhação. Para nós. Mas o da exaltação, nós aprendemos isso desde muito cedo, nós dizíamos, temos de estudar, trabalhar, para crescer na vida. Nós queremos sempre ser maiores, e o Senhor nos chama para as coisas daqui, isso pode até funcionar, mas espiritualmente, não. É um caminho de diminuir para que o Senhor cresça em nós. A história do rei Uziarro, Uzias, nos ensina muito. Ele que foi afligido por Tzarada. Ele era um homem do Senhor, nós lemos isso em 2ª Crônicas, de Vrei Hayamim, capítulo 26, versículo 13, em diante, e fez Uziarro, o nome dele significa o eterno é a minha força. Uziarro significa Achen, é a minha força. E fez Uziarro, o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amatziarro, seu pai. Porque Deus se abuscar a Elohim nos dias de Zichariahro, que era entendido nas visões de Elohim, e nos dias em que o buscou, o eterno o fez prosperar. Então, como o nome dele diz, Achen é a minha força. Então, esse homem venceu as guerras que travou contra os seus inimigos, seu nome ficou conhecido na terra, edificou torres em Jerusalém, no deserto, cavou poços, tinha muito gado, era um grande agricultor, construiu máquinas de guerra, e foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou, e depois que ele estava forte, parece que ele se esqueceu até do nome dele, o eterno é a minha força. Nós nos esquecemos. Achen é a minha força. Quantas vezes nas nossas orações a gente tem que colocar de novo e de novo os livramentos que o Senhor fez nas nossas vidas, e aí da manhã você vai colocar de novo os livramentos que o Senhor fez nas suas vidas, porque a gente se esquece de tudo que o Senhor fez, depois que ele fez tudo isso e se fortaleceu, ele se corrompeu e se desviou para apresentar incenso no templo, mesmo ele não sendo da tribo, ele não era nem da tribo de Levi, quanto mais um Corren. E ele continuaria fazendo mal se Atzaraat não se manifestasse no seu corpo, mostrando a condição espiritual que ele havia chegado. em Divrei Hayamim, 2 Crônicas 26, versículo 20, então o sumo sacerdote, Corren Gadol, Azariahu, o nome desse Corren Gadol é o Eterno Ajuda, muito parecido, é o mesmo significado de Elazar, só que aqui Azariahu tem o nome de Achen e Elazar, tem a palavra El, que é traduzida para Deus. Então o Corren Gadol a ajuda do Eterno foi até ele para repreendê-lo, repreender o homem que tinha o nome que significava Hashem é a minha força. Então a ajuda do Senhor foi para aquele cuja força tinha que ser o Eterno. olhou para ele como também todos os Correnim, todos os sacerdotes e eis que ele já estava deprôs em sua testa, ele não quis, ele não aceitou a sua exortação e apressadamente o lançaram fora e até ele mesmo se deu pressa a sair visto que Hashem o ferira. Assim ficou com Tzaraat, o rei Uziahu até o dia da sua morte e morou por ter Tzaraat numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor. Eiotam que significa o Eterno é perfeito é completo seu filho tinha o encargo da casa do rei julgando o povo da terra. Nós não precisamos carregar as nossas impurezas até o dia da nossa morte. A Tzaraat aparecia mostrando a situação espiritual de alguém que não assumiria em outras circunstâncias os seus erros era um efeito ali da condição espiritual da pessoa. E nós temos relatado para nós em Segunda Crônicas que Uziah morreu com Tzaraat. Ele nunca foi curado disso. Ele morreu com essa enfermidade. E aí a gente se lembra das palavras de Yeshua mais uma vez que proveito tem para o homem ganhar o mundo todo perdendo-se prejudicando-se a si mesmo. Sabe, esse homem conquistou muitas coisas mas do que adianta nós conquistarmos tudo e se perder e se perder a conversão esse homem nós não temos o que ele continuou fazendo ele morreu ali separado foi sepultado em outro campo porque ele era alguém com Tzaraata. Nós não temos o relato de que ele se arrependeu de que ele se convertiu para ser purificado daquele mal. nós não precisamos carregar a condição do velho homem dos nossos erros o resto da vida nós temos de colocar-se diante do Senhor e se converter de negar a nós mesmos nós não precisamos ser quem nós decidimos ser o resto da vida nós não precisamos carregar as nossas impurezas o resto das nossas vidas. não é do desejo do eterno que alguém permaneça com Tzaraata mas para um doente receber cura ele precisa ir para o médico tudo isso é um processo de vida que dura todos os dias aqui nessa terra nós não gostamos de errar de sermos repreendidos nós não queremos ouvir que erramos mas essa paraxá nos ensina que tem chance para nós e que o eterno está esperando as pessoas se voltarem para ele a ovelha se tocar que é melhor estar perto do pastor que o quebrantamento continua sendo a melhor escolha para nós Terrimos 147 versículo 3 Saras os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas está escrito para mim e para você que o eterno sara aqueles que são quebrantados de coração e lhes ata as feridas Teilim 51 versículo 17 os sacrifícios para Elohim são o espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a chama Davi nos escreveu isso em um momento que ele estava em quebrantamento palavra quebrantar significa quebrar irmãos abater arrasar quebrar o nosso coração está aqui Senhor o meu coração contrito significa arrependimento se arrepender permitir que o eterno nos purifique reconhecer que nós estamos errados é um processo contínuo de quebrantamento porque parece que nós vamos agregando no nosso coração estava lá de carne tudo bem e aí você vai agregando como se fosse uma massa no seu coração vai agregando vai agregando vai agregando coisas vícios manias coisas ruins que nós aprendemos com facilidade e de repente o coração é de pedra e nós temos que quebrantar quebrar essa pedra esse coração diante do Senhor ele nos diz isso em Ezequiel capítulo 36 versículo 26 e dar-vos-ei um coração novo porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis versículo 31 então vos lembrareis dos vossos caminhos e dos vossos feitos que não foram bons tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações nós temos que deixar o Senhor tirar toda essa massa essa essa dureza do nosso coração ele deseja fazer isso ele deseja o tempo todo nós somos feridos se nós não cuidarmos das nossas feridas não deixarmos o Senhor tratar as nossas feridas não deixarmos Yeshua vir e nos curar essas feridas elas vão crescer elas vão tomar a nossa vida e a Torá nos diz que existiam existiam uma tzaraat que ela vinha da ferida da pessoa ela vinha da ferida existia uma ferida ali e a Torá nos diz que a tzaraat veio daquela ferida existia uma queimadura ali e a tzaraat vinha daquela queimadura não era algo como no caso de Uziah ou no caso de Miriam que apareceu aquela enfermidade mas era uma ferida que a pessoa tinha e dali a tzaraat cresceu vamos ler juntos vai e crá capítulo 13 versículo 18 ao 20 quando alguém tiver uma ferida purulenta ou na bíblia judaica um abscesso em outras versões uma úlcera em sua pele e ela sarar e no lugar e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco uma mancha avermelhada ele se apresentará ao sacerdote este examinará o local e se parecer mais profundo do que a pele o pelo ali tiver se tornando branco o sacerdote o declarará impuro é sinal de tzaraat que se alastrou onde estava ferida ou na bíblia judaica a doença de tzaraat que surgiu no abscesso versículo 24 quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura o sacerdote examinará a mancha e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela aparecer mais profundo do que a pele é tzaraat que surgiu na queimadura o sacerdote o declarará impuro é sinal de tzaraat na pele é interessante que no caso ali da ferida a pessoa tinha que ela estava curada mas a tzaraat apareceu ali onde ela pensava que estava curada ou não aparecia talvez mais não parecia que a ferida estava ali ainda todos os dias nós sofremos ferimentos a gente tem adversidades coisas que nos entristecem e se nós não deixarmos o senhor tratar isso com o tempo isso pode se tornar um mal na sua vida um mal na sua vida uma dor que você carrega ali e só o senhor para nos tratar só o senhor pode nos tratar nesses momentos mas nós precisamos nos colocar diante dele e assumir senhor eu tenho um problema sério nessa área da minha vida eu tenho um problema sério com isso e eu coloco nas tuas mãos isso é um processo essa paraxá as duas tanto anterior como essa ela ensina tanto para quem está nesse processo de conversão como para quem está ajudando porque as instruções na Torá elas eram para o que estava sendo purificado para o que estava sendo examinado e para quem estava examinando então ela ensina para todos nós que o meu ritmo e o ritmo da pessoa que está do meu lado não é o mesmo não é o mesmo nós não podemos pegar uma pessoa e falar assim não você vai andar no meu ritmo e você vai crescer junto comigo cada um tem um ritmo de crescimento de cura eu não posso colocar sobre meu irmão um peso eu não posso colocar sobre as pessoas não você tem que aí tem que ser agora nós não podemos fazer isso colocar peso sobre as pessoas nós não podemos fazer isso nós temos que deixar tem coisas que só o senhor pode tratar conosco no tempo e no modo dele o modo dele havia uma chance sim para quem estava com esse mal e o senhor trata especificamente sobre isso nessa paraxá o eterno ele não deseja revelar pecados de ninguém sem o objetivo de curar de converter e de restaurar Lucas capítulo 15 versículo 1 ao 10 Yeshua ele fala sobre pessoas que estão perdidas e se converteram voltaram e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles e lhes propôs uma parábola dizendo Yeshua que homem entre vós tendo sem ovelhas e pendendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai após a perdida até que vem achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou qual mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma não acende a candeia varre a casa e busca com dirigência até achar e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida assim vos digo que a alegria diante dos mensageiros de Elohim por um pecador que se arrepende nós muitas vezes somos extremamente resistentes resistentes conosco e com pessoas que erraram que caíram e o senhor está esperando ele quer fazer as pessoas voltar mas nós somos resistentes mas o eterno deseja conversão arrependimento para nós fecharmos a Torá relata sobre o que aconteceu com Miriam quando ela foi afligida com Tzaraat e o que eu quero meditar com os irmãos é que todo acampamento esperou ela se recuperar Bamidbar números capítulo 12 versículo 9 em diante assim a ira de Hashem contra ele se acendeu e retirou-se e a nuvem se retirou de sobre a tenda e eis que Miriam teve Tzaraat tão branca como a neve e olhou Aron para Miriam e eis que estava Metzorat estava com Tzaraat por isso Aron disse a Moshe ah meu senhor meu não ponha sobre nós este pecado pois agimos loucamente em algumas versões como tolos cometemos num momento de loucura e temos pecado ora não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe a metade da carne já está consumida clamou pois Moshe ao senhor e dizendo oh Hashem Elohim rogo-te que a cures e disse a Shema a Moshe se seu pai cuspire em seu rosto não seria envergonhada sete dias esteja fechada sete dias fora do arraial e depois a recolham assim Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias que era o tempo de purificação para alguém que foi curado e o povo não partiu até que recolheram Miriam o eterno deseja trabalhar nas nossas vidas e por isso ele revela a nossa condição como mostrou ali para Miriam para assim mudar o nosso caráter nós precisamos estar dispostos a isso e aí vai entrar a congregação e a família porque o eterno ele usa como nessa situação ali uma um mal que surgiu entre três irmãos Moshe estava lá vivendo a vida dele com a Cuxita e os outros dois irmãos começaram a discutir lembrando que não sei Moshe ali era o era o caçula não é começaram a discutir mas o senhor não fala entre nós conosco também começaram a falar de Moshe e o eterno veio ouviu tudo que estava acontecendo ali e Miriam ficou leprosa e aí eu fico imaginando aconteceu tudo aquilo Miriam ficou com o Tzarato aconteceu tudo aquilo a nuvem se retirou o eterno deu uma instrução para Moshe ela vai ficar sete dias fora e depois tragam ela de volta irmãos a vida deles a partir dali continuou um dia dois dias aí imagina a conversa Moshe e Aaron falta quanto tempo já foram dois dias como é que ela está está lá esperando como é que você está imagina depois se olhar um para o outro depois do que aconteceu porque o eterno ele usa a família ele usa o lugar que você congrega as pessoas que estão à sua volta para trabalhar na sua vida na minha vida ele usa as quilômetros ministérias congregação porque quando nós congregamos passamos tempo junto a ministração fica mais real eu poderia ir para um lugar onde ninguém me conhece falar qualquer coisa lá fala qualquer coisa porque depois eu vou embora se gostaram ou não se gostam de mim ou não se eu tenho responsabilidade com o que eu falei ou não é diferente quando você fala num lugar onde você congrega você está todo shabat lá você está no ministério você está todas toda semana no ministério às vezes mais de uma vez por semana e a gente tem que ter muito mais responsabilidade com o que a gente fala sabe você tem família você vai lá e fala o que você quer e depois você vai ter que dormir lá com a sua família na mesma casa você vai ter que conviver com aquelas pessoas e tudo que você falou tudo que você diz que acredita vai ser colocado à prova querendo ou não querendo ou não porque você vai estar lá você vai dormir vai acordar com a sua família você se reúne com aquelas pessoas novamente e tudo é colocado à prova e com o Moshe e todas aquelas pessoas milhares de pessoas no deserto era assim diariamente acontecia um problema você viu teve uma praga morreram tantas mil pessoas e no outro dia era xalom bom dia como é que você está família o senhor usa a família para trabalhar nas nossas vidas para ver se a gente persevera se a gente carrega ódio se carrega ferimento se carrega e aí a pessoa se feria lá não sei devia pensar é melhor eu tratar dessa ferida logo antes que viram na minha vida eu tenho que perdoar eu tenho que parar de falar mal eu tenho que parar de reclamar eu tenho que parar de me rebelar eu preciso mudar lembra do que aconteceu com cora vocês lembram famílias milhares de famílias juntas ali congregavam juntos trabalhavam juntos e o senhor trabalhava no meio deles porque eles estavam ali unidos por isso tem que ter unidade porque sem unidade nós podemos falar o que nós queremos e depois eu vou para minha casa eu nem falo com a minha esposa eu nem falo com minha filha você não fala com ninguém dentro da sua casa o senhor não pode trabalhar porque não há unidade dentro do lar e você estando numa congregação onde não tem unidade o senhor não vai trabalhar por causa da falta de unidade falta de perdão quando um erra um erra na congregação todo mundo entra na prova junto porque o que errou vai ter que se humilhar para dizer eu errei eu errei e quem viu eu vai dizer eu te perdoo mas vai estar na prova se vai perdoar ou não e se um foi atingido por um mal todos entram juntos nessa prova porque eu vou cuidar do meu irmão que está mal e o irmão que está mal vai dizer eu vou deixar eles cuidarem de mim todos nós quando estamos congregando o senhor usa o ministério para trabalhar porque quando você faz tudo sozinho como o senhor vai trabalhar na sua vida se você faz o que você quer quando você quer quando você vive em família é diferente porque você não vai poder fazer o que você quer o tempo todo porque existem limites das pessoas que estão à sua volta limite até onde você pode ir para não prejudicar alguém emocionalmente para não prejudicar o limite da outra pessoa nós temos de ter limites quando nós vivemos em família ah mas eu moro sozinho mas você tem uma congregação para ir congregue não para de congregar não para de se reunir porque o senhor trabalha na unidade composta de muitas pessoas então o que aconteceu aqui com Miriam sete dias e está escrito o povo não partiu enquanto eles não tivessem ela de volta quer saber deixa ela ir ela se rebelou mesmo ah deixa ela ir olha a situação já pensou o que podia acontecer ah irmãos todo mundo entrou na prova junto até Moshe vai ter que esperar sete dias para quem falou mal de você todo mundo entrou naquela prova se ia perdoar se não ia perdoar imagina para Miriam imagina para ela o que foi para ela eles estão se atrasando sete dias por causa por minha causa por minha culpa ela poderia ficar lá se culpando puxa olha o atraso que eu causei para todas essas milhares de pessoas estava na prova também tudo isso não ia acontecer e não acontece se nós nos isolarmos quem se isola não é trabalhado quem se isola vai ficar lá não tem responsabilidade nenhuma com ninguém sabe qual é uma tentação nossa fugir mas quer saber vai embora sem mim eu vou ficar por aqui mesmo e se você não for eu vou sozinho e ninguém consegue nada sozinho irmão ninguém o senhor não trabalha nas nossas vidas quando nós estamos sozinhos o senhor vai dizer sai dessa caverna o que você está fazendo aí você está se isolando sabe aquela coisa de Eliarro nossa senhor não tem mais ninguém só sou eu e todo mundo morreu e agora me mata também aquela coisa de Ioná ah melhor morrer do que viver porque o senhor porque a Nínive se converteu eu sabia que se eles se convertessem o senhor ia poupá-los me mata aquela coisa de profeta que não aguenta mais e não é melhor eu morrer sozinho e o senhor não trabalha em quem está sozinho o senhor vai dizer volta sai dessa caverna e volta porque tem pessoas que eu manti para mim você tem tanta coisa para fazer ainda o isolamento não é bom o senhor não tinha para ninguém ele não tinha para o Ziarro morrer com Tzaraat até na sua sepultura ele ficou em outro lugar em outro lugar porque diziam este teve Tzaraat e não ele não se arrependeu onde está o relato de que ele se arrependeu que foi lá e disse eu estava errado disso mesmo nós não temos um homem do senhor mas ele não recebeu ajuda irmãos o eterno sabe de todas as coisas no tempo de o Ziarro o sumo sacerdote se chamava o eterno ajuda mas ele não quis ser ajudado quem disse que ele quis ser ajudado então o caso de Miriam nos ensina que o processo de conversão envolve ter outras pessoas na sua vida que o processo de conversão envolve você dizer eu quero ser purificado quanto tempo preciso para isso 14 dias fora mais 7 dias para purificação quanto tempo eu preciso viver em família nós somos provados se erramos e acertamos no dia a dia imagina eu chegar em um lugar ministrar qualquer coisa sem responsabilidade nenhuma com o que eu falei e vou embora mas aqui sabe como é que é aqui aqui depois que acaba tudo desliga a câmera e a gente volta todo mundo junto conta aqui irmãos você assiste uma administração dessa você assiste um curso e você nos escuta falar e espero que eu seja o Senhor falando com a sua vida no nome de Exu Ramashir o tempo todo mas aí desliga a câmera e a gente volta o que a gente vai fazer agora a Rávida Lá vamos junto é mais real é muito mais responsabilidade quando você está com alguém e o Senhor trabalha assim agora se você não desejar andar com ninguém como o Senhor vai trabalhar na sua vida não dá quando você foge o Senhor fala volta volta quando o Eterno terminou de falar está escrito retirou-se o Senhor eles voltaram para a vida para o dia a dia com Miriam enferma e começaram a aclamar Senhor cura ela não seja assim eles tinham que dar com lidar com as pressões dos bastidores que ninguém vê com a diversidade do dia a dia a conversão ocorre em ambientes onde existem pessoas conversão ela ocorre em lugares onde existem pessoas para trabalhar para trabalhar conosco também admitir nossas atitudes que por mais que pensadas planejadas tidas como certas são loucas como Aron disse Senhor nós agimos num momento de loucura o que eu fiz foi uma loucura foi tolice o que eu fiz foi tolice o que eu fiz Davi disse isso também segundo Asmoel capítulo 24 versículo 10 e pesou o coração de Davi depois de ter numerado o povo e disse Davi a Shem muito pequeno que fiz porém agora Shem peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo porque eu tenho procedido muito loucamente nós temos que admitir o que eu fiz foi tolice se a Shem instruiu a Haron para purificar pessoas que foram afligidas contra Sarata é sinal que ele deseja sim purificar e curar as nossas vidas mas isso demanda arrependimento e conversão demanda ir até o sumo sacerdote ser examinado para que o processo de conversão de purificação inicie nas nossas vidas quanto antes melhor como nós lemos na semana passada disse então Yeshua não digas a ninguém que eu te curei não é? Matitearro 8 versículo 4 mas vai mostra-te ao sacerdote apresenta a oferta que Mochi determinou para servir de testemunho sabe o que a gente quer? agora que eu estou curado eu vou não preciso ter contato com mais ninguém e Yeshua diz não vai volta faz o que tem de ser feito tenha você e eu forças para sermos purificados termos as nossas vidas lavadas pelo Senhor Yeshua ocorrendo Gado sumo sacerdote nos céus para que o eterno dê continuidade no processo que ele iniciou nas nossas vidas desde o dia da nossa conversão no nome de Yeshua Hamashir que assim seja próximo Shabat dia 16 do 4 será a celebração de Pesach nós teremos uma mensagem especial um período em que o povo de Israel foi libertado da servidão do Egito pela mão poderosa de Hashem com grandes e maravilhosos feitos estão todos convidados a participar dessa celebração especial no nome de Yeshua Hamashir vamos orar pai coloco diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez eu te dou graças por essa administração que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas pai prossiga nos transformando nos purificando convertendo as nossas vidas todos os dias nos ajude a não pularmos processos pai nos ajude a não desistirmos mas perseverarmos até o fim até Yeshua voltar perseverança equilíbrio em tudo que nós tivermos as atitudes que tivermos que tomar como o Senhor disse nos ministrou na semana passada é permitido julgar o que fazer o que não fazer e nos ajude a corrermos para o Senhor em todo o tempo porque só o Senhor pode cuidar das nossas vidas e nos restaurar que assim seja que assim seja